Os pais que matricularam os filhos nas creches particulares de Goiânia vão arcar com um aumento no preço da mensalidade em torno de 11,49%. O valor para quem estuda na pré-escola também sofreu um reajuste de 10,38%. Já o ensino médio, a variação foi de 9,49%. A presidente da Associação das Escolas Particulares de Goiás explica como é feito esse cálculo de reajuste das mensalidades. Tenho que ver folha de pagamento, índice de reajuste das convenções coletivas do ano posterior. Eu preciso verificar também quais são os investimentos que foram feitos e planilhar tudo isso para que eu tenha aqui um respaldo para fazer esse reajuste. A inflação no país fechou o mês de fevereiro deste ano em alta de 0,83%. O grupo que compõe o setor da educação teve o maior crescimento, 4,98%. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, divulgado pelo IBGE. Nesse mês de fevereiro, geralmente, a gente tem registrado no IPCA os reajustes que são habitualmente realizados pelas escolas, pelos cursos regulares de educação, nesse começo de ano. Em muitos casos, o valor da mensalidade escolar impacta diretamente na renda familiar do aluno, provocando uma migração para outras unidades de ensino. Com a inflação em alta, os pais se veem obrigados a procurar outras escolas mais em conta para não apertar o orçamento. Mas a alta de outros produtos fora do ambiente escolar pode afetar diretamente o valor com a educação. Quando nós vamos conversar sindicato patronal com o sindicato dos empregadores, o índice de reajuste da folha de pagamento dos meus funcionários, ele tem que acompanhar a inflação que engloba tudo isso. Então, na verdade, a escola não é um fator isolado. Ela, na verdade, é uma cadeia. Então, todas as inflações, elas acabam impactando nos reajustes. Destaque para o grupo de alimentos. Produtos como cebola, batata inglesa e arroz tiveram altas consideráveis. Preços de verduras, frutas, acabam aumentando muito nessa época por conta de chuvas em excesso em algumas regiões produtoras. Esse advogado de defesa do consumidor explica que o aluno não pode ser prejudicado pela falta de pagamento ou na hora de pedir transferência para outra escola. É muito comum algumas instituições de ensino fazer com que proibiram o aluno de fazer prova caso ele esteja inadimplente. Isso é infringir a legislação. Se porventura a família quiser buscar outra instituição de ensino, a escola, a faculdade também não pode reter o histórico escolar em detrimento da inadimplência. Obrigado. Obrigado.